Fala galera, beleza? Filmar de 360 aí no meio da Baía de Guanabara, uma tainha pulando Só passar o dedinho na tela aí que dá para girar, girar tudo Botar no alto aqui É isso aí, pão de açúcar Uma varinha armada aqui com a isca natural A outra aqui atrás Com um metalzinho da SM Fishing Metalzinho rosa e preto que aqui funciona bem Vamos jogar ele na água É isso aí, vamos fazer uma filmagem ao vivo Meio da Baía de Guanabara, dentro do caiaque Vamos ver o que acontece aqui Depois vai o vídeo dessa pescaria Para o canal E é isso aí É isso aí galera É bom pegar um peixinho para vocês verem Está o celular quieto aqui Vamos ver um pouquinho Não, não tem nem lugar Vamos segurar a mira É isso aí, teste 360 no meio do mar Meio do mar Não tem muito peixe hoje não Mas estamos aí O importante é estar na água Vamos ver o que sai Sai um badejinho Duas curvinotas E mais nada Duas horas de pescaria já Foi isso Valeu galera Pescar um cadinho Forte abraço Forte abraço Tchau 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 Tchau